Desce, 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 des Se não lá fiel, descorde Bota, foda-se, tu nem aí Bota esse caralho aqui Bota esse caralho aqui Bota esse caralho aqui Bota esse caralho aqui Pode me chamar de puta Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não lá fiel, descorde Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Desce, 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 desce Você vai suver tudo DJ, Neto, Neto Deus me livre Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não afiel, descobre Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel, descove Desce, desce, tá, larica Com a buceta nãia peca Não me arranha, nem me morde Se não há fiel, descove Foda, foda-se, tô, nem aí Bota esse caralho aqui Foda, cê, tô, nem aí Pode me chamar de puta Desce, desce, tá, larica Com a buceta nãia peca Não me arranha, nem me morde Se não há fiel, descove Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Talarica Você vai sumar do DJ Everton na hora Deus me livre Socorro 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 Socorro